Estamos aqui então na porta do Taurus Demon Sou level 1, personagem marininha Vamos lá Esse boss também é um boss fácil Deixa eu colocar aqui que eu esqueci As gold pineries A gente sobe aqui primeiro Pra quem não sabe ter que matar esses dois Personagens com balestra aqui Besta né E eles dificultam um pouco a A batalha pra quem é Iniciante Ou pra quem vai Fazer esse Esse sou level 1 aí Então A gente já pode passar a resina aqui mesmo Deixar em duas mãos Anda mais ou menos até o meio ali Até ele querer pular Ali Até ativar o boss fight Corre de volta Sobe a escada E fica caindo na cabeça dele O Taurus Demon é É um clássico aí Eu acho que todo mundo Conhece como matar ele Caiu aqui Pode deslocar dele Passar de volta da perna dele Não tem problema Traz ele mais pra cá Quando ele der um ataque Pode ser esse Corre lá de volta Mas também tem um outro ataque Que ele pula Ele vai dar esse pulo agora Enquanto eu estiver aqui Muito provavelmente Olha lá Quando ele der esse pulo Você pode também passar do lado dele Só pular aqui Mesma coisa E fica repetindo isso Pode passar debaixo da perna dele Não tem problema Aqui Se você quiser arriscar Também dar uns Uns dois tapinhas nele E é isso Caso você não Não consiga Lutar com ele Que não sinta seguro Lutar com ele aqui É só ficar repetindo Passa debaixo da perna dele Vai pra lá Sobe Cai na cabeça dele Vai Volta Sobe E é isso Agora a gente vai Pra Pro André Pra poder Upar algumas Um pouquinho Dessas armas Como a gente não usa A Souls Pra upar O personagem A gente usa Pra upar as armas É isso aí